Quem é você quando a noite passa? Empregada, devassa ou santinha? O caçador também vira caça A vontade de hoje não é igual a que eu tinha Há um tempo atrás, só ilusão e jogar Mortal Kombat Poxa, item que gosta de mim Porque aparentemente eu falo Palavra no nocaute Corações inflamados na festa Álcool, incêndio do nada, infarta Imitar americano é o que resta Vai pro raio, que lhe parta Sem bussolar, ursolar Selva de prédio, Babilônia Jorge sofre de insônia Meu sonho, quem vai sonhar? Potencial desperdiçado em cigarro Corote, vida alheia Coyote, aranha na teia Uivo, paluo, espero chegar à minha presa É pouco investimento, dinheiro e reconhecimento Mas por que me cobra postura? Eu tentei voar, mas me chamam de açúcar É loucura! Sempre tem um zé, né? Que que é mé? Porque a realidade dói Anestésicos, paraméticos Menos um carimba, Godoy Ilhas canárias, diversos canalhas Madame Satana, gravata e navalha Pense bem, pense bem, pense bem Eu não falo da Tectoy Mídia social deixa cinza o que antes era new Pra cada post uma mágoa Cada mágo um imbecil A culpa do sistema é balela Nem sempre temos a tela Mas as regras nunca mudaram Então, quebra elas Amarela, arcada da vela Caixão, singela vela Cada dia um pé na cova Eu me sinto Miguel Falabella Ela me disse tem planos e metas Eu não tenho as respostas certas Mas eu tenho fé e vontade de crescer E pegar o dinheiro do EK De orgulho de pouco Não é comigo não Sem arrependimento Sem redenção Marcabo nunca fez Marujubom Mas eu não odeio quem tome mucilão Gordinho me pediu uma obra-prima Não foi dessa vez Mas obrigado pela autoestima Obrigado De verdade Valeu Sempre tem um zé né Que que é mé Porque a realidade dói Anestésicos Paraméticos Menos um carimbo agordói Ilhas canárias Diversos canalhas Madame Satã Gravata e navalha Pense bem Pense bem Pense bem Eu não falo da Tectoy Você lê a bíblia Brad Leio sim Pois tem uma passagem Que eu memorizei Que se ajuda A essa ocasião Ezequiel 25, 17 O caminho do justo Está cercado Por todos os lados Pelas iniquidades Do egoísta E pela tirania Dos mal Abençoado Seja aquele Que em nome da caridade E da boa vontade Conduz o fraco Pelo vale da morte Pois ele é verdadeiramente O guardião E o protetor Dos filhos perdidos E eu tornarei deles Grandes vinganças Com furiosas repreensões Sobre aqueles Que tentam envenenar E destruir meus irmãos E saberão Que eu sou o senhor Quando tiver exercido A minha vingança Contra eles E aí E aí